Um esporte brutal praticado no interior de uma sofisticada obra-prima de engenharia que até hoje nos fascina. Mas apesar de ser uma construção famosa, pouco se sabe a respeito do que acontecia de fato em seu interior. Hoje, reescrevendo a história, viajará ao passado e percorrerá os corredores do Coliseu. Explorará suas galerias subterrâneas. Conhecerá a verdadeira história daqueles que lutaram e morreram neste lugar. E resolverá um enigma histórico. Será que nestas muralhas criou-se um espetáculo inigualável? Batalhas navais em plena Roma. Na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, dois acadêmicos aperfeiçoaram uma forma de viajar no tempo. Mas não se trata de ficção científica. Na verdade, um é arquiteto e o outro é historiador clássico. E o que eles estão fazendo é um milagre. Eles vão recriar uma construção da qual só restam ruínas há mais de 1500 anos. O Coliseu. Onde a paixão pelo espetáculo encontrava a sede de sangue. 180 metros de diâmetro. Uma altura de 12 andares e capacidade para 50 mil espectadores. O porte colossal do grande Coliseu romano ainda é de tirar o fôlego. Isso cita muitas questões. Quem ia aos jogos? O que eles assistiam? Os violentos combates terminavam com um simbólico polegar virado? Ou exageramos quando falamos do caráter sangrento dos espetáculos? E quanto à organização que havia por trás dos bastidores? Estas câmaras subterrâneas sugerem um complexo sistema de alçapões. A história só nos dá uma vaga ideia desse passado distante. Restam algumas imagens que retratam os gladiadores em combate. E um texto que fala de um evento monumental por ocasião da inauguração do Coliseu, no ano 80 d.C. Uma batalha naval simulada apresentada dentro do Coliseu. Ela aconteceu mesmo? Teriam os engenheiros romanos atingido a perfeição tecnológica na realização de espetáculos? Eles realmente inundaram o Coliseu? Combinando história com os instrumentos científicos do século XXI, a equipe de cientistas de Reescrevendo a História nos conduzirá de volta ao século I da Era Cristã e nos revelará como era o Coliseu. Dean Abernathy e Bernard Frischer, criadores do Coliseu Virtual. Heinz Best, arqueólogo e engenheiro. Katelyn Coleman, historiadora clássica. Markus Jankoman, historiador especializado nos gladiadores. E Martin Krepper, engenheiro hidráulico. Nossa investigação começa em Roma, no centro histórico dessa moderna cidade italiana. Hoje o Coliseu é apenas um ponto turístico. Mas no ano 80 d.C., ele oferecia atrações de natureza bem diferente. Visando separar as lendas dos fatos e os fatos das lendas, reescrevendo a história, irá transformar o Coliseu em ruínas de hoje, na maravilha que era no dia em que foi inaugurado. Num império que se estendia por 5 mil quilômetros das areias do Egito até as torfeiras da Bretanha, Roma era o centro do mundo. E no centro de Roma estava o Coliseu. A história do Coliseu começa com o grande incêndio de Roma, em 64 d.C., quando o tirânico imperador Nero confiscou para si o centro degradado da cidade e nele construiu um palácio recoberto de ouro. Após a queda de Nero, o imperador Vespasiano procurou apaziguar os ânimos dos romanos e apagar o nefasto legado de Nero. Começou então a construção de uma obra que sobreviveria à própria Roma. Eles construíram simplesmente a mais grandiosa obra pública do mundo daquela época. Uma das características sofisticadas do Coliseu é a forma que você entra em. E tudo era gratuito para os romanos. Bastava entrar pelo mesmo portal de entrada do número do ingresso e subir pelo labirinto de corredores até as arquibancadas. Mas ao passar pelos portais, que espetáculos aguardavam os antigos romanos? Reescrevendo a história, vai descobrir. Vamos construir o Coliseu Virtual. Recriar o Coliseu não é uma tarefa fácil. Suas dimensões sobrecarregam até os computadores mais rápidos. Enfim, após um ano de trabalho, esta maravilha do mundo antigo renasceu num laboratório da Califórnia. Finalmente, podemos usar os recursos da ciência moderna para descobrir o que tornou esta estrutura tão sólida, a ponto de permanecer em uso por 500 anos. Para compreender os eventos que ocorreram neste local, é necessário estar nele. Graças a esses cientistas, reescrevendo a história, colocará você sentado nos lugares reservados aos antigos romanos e veremos as sangrentas batalhas dos gladiadores. Prepare-se para ver e vivenciar o Coliseu tal como ele era há 1.500 anos. Depois de dois milênios, o Coliseu ainda é a joia da coroa romana. Em seu auge, ele marcava o centro de um império obcecado pela morte. Como era assistir ao brutal esporte praticado nesta arena? Reescrevendo a história, irá além dos clichês e entrará com você no Coliseu virtual. Bom, você sabe, Bernie, 2,000 anos atrás, nós tínhamos títulos que se encaixam as números da porta, mas ainda não colocamos as números. Bom, se você se sente melhor, eu esqueci os títulos de casa. Mas vamos lá dentro, eu acho que podemos ainda fazer o caminho para os melhores sítios. Esta parte do edificio foi reservada para os senadores. É bastante escuro neste corredor, cerca de 60 ou 70 metros dentro do edificio. Sim, a única luz vem dos sítios. Vamos lá e ver a ver o tipo de vista os senadores tinham. Wow, é incrível. Mas nos assentos mais altos, a história é bem diferente. Well, Dean, we've come up to a part of the building that doesn't even exist anymore. Yeah, we had to recreate this from just traces of this stair and the existing outer wall and examples from other Roman buildings. This is where the lowest of Roman society would sit. And if you look down there, you know, they were probably watching more of the large game action and things rather than the individual combat. and, of course, partying with their neighbors. O passeio pela estrutura virtual revela o porte do Coliseu, mas pouco diz sobre suas dimensões. Na verdade, certas partes são curiosamente pequenas. Here we are in the smallest and narrowest corridor in the entire Coliseum. Right, it's even worse than you might consider because of the fact that everyone in the upper levels had to exit through this corridor. So it was quite a jam in here. The idea that's held by most architectural historians is the kind of paradigm of circulation and crowd control. When you look at that passage and you actually, you know, use the model to go inside and experience it, you realize that it's actually a much more complex system than that. A maioria dos estudiosos afirma que o Coliseu podia ser evacuado em apenas 5 minutos. O Coliseu virtual provou que eles estão errados. Mas será este corredor apertado apenas uma falha de projeto ou algo muito mais engenhoso? Mas como era possível construir uma estrutura tão engenhosa e precisa sem o auxílio de programas de computador? Esse fato intriga os projetistas de estádios modernos. Enquanto os estádios modernos têm camarotes e lugares destinados às autoridades, o Coliseu também segregava de acordo com a classe social. Depois vinham os plebeus livres e na parte mais alta, provavelmente ocupando assentos de madeira, ficavam as mulheres nascidas livres e os escravos. Reescrevendo a história, mostrou como o Coliseu funcionava acima do solo. Mas existe um outro lado do Coliseu, o subterrâneo. Sob o piso da arena, existe um labirinto de galerias, 5 metros abaixo da superfície. Chamava-se Ipogeu e era o centro nervoso dos assombrosos espetáculos que eram apresentados. Surpreendentemente, os dois níveis do Ipogeu eram ligados ao piso da arena por um sistema de elevadores movidos por força humana. Durante o espetáculo, auxiliares realizavam nas galerias truques que desafiavam a imaginação do público, como fazer um leão feroz aparecer do nada. Ou fazer dezenas deles aparecerem simultaneamente. Mas eram números fracos, se comparados à história do espetáculo mais mágico já apresentado aqui. É a história da Naumaquia, uma batalha naval encenada no Coliseu, que foi relatada pelo poeta Marcial no ano 80 d.C. Historiadores afirmam que os romanos costumavam dramatizar as grandes batalhas navais. Mas onde está a prova de que teriam tentado tal coisa no Coliseu? Nos subterrâneos do anfiteatro, numa das galerias usadas para escoar a água da chuva, reescrevendo a história, encontrou provas de uma enorme inundação. Os romanos foram mesmo capazes de realizar um feito tão notável de engenharia? A equipe de peritos e arqueólogos de Reescrevendo a História partirá em busca de evidências mais contundentes. Talvez elas ainda estejam em alguma parte das ruínas da célebre arena. Os romanos adoravam combinar esporte com carnificina. As lutas entre gladiadores eram o prato da casa, mas causavam apenas algumas mortes por dia. Teriam eles desejado algo mais grandioso? Uma batalha naval travada entre centenas de escravos e prisioneiros seria bem mais mortífera. Mas será que os romanos dispunham da tecnologia necessária para realizar aquilo que escreveu o grande poeta? Para inundar o Coliseu, eles precisariam primeiro fechar todas as galerias de drenagem. De fato, as fendas verticais nas paredes sugerem que as galerias tinham comportas de eclusa. Como qualquer água acima do piso da arena escoaria para as ruas de Roma, a inundação deveria acontecer nas galerias subterrâneas, o hipogeu. Mas há um problema óbvio nessa teoria. Nesse labirinto de dois pavimentos de rochas e paredes de tijolos, seria impossível encenar uma batalha naval. Mas isso mudou quando o arqueólogo Heinz Best fez uma importante descoberta enquanto escavava no hipogeu em 2002. Heinz pesquisava o solo do complexo subterrâneo quando descobriu vários grandes blocos de pedra com cavidades quadradas. No princípio, pensou tratar-se de parte do intrincado sistema de elevadores. Heinz acabou achando 18 blocos com perfurações quadradas. Ele as mapeou e observou que elas formavam um padrão que sugeria um sistema. E estava certo. O que conhecemos hoje não foi sempre assim. Quando o Coliseu foi inaugurado, não havia estas paredes no subsolo. O tablado da arena era sustentado por um sistema de vigamentos e treliças removíveis, inseridas em cavidades quadradas. Tirando esse tablado e enchendo-o com água, obtinha-se o cenário perfeito para uma batalha naval. Ainda hoje, os romanos gostam de encenar espetáculos com água. A Fontana de Treve tem apenas 300 anos e está ligada a tradições ancestrais. Mas este é o enigma. De acordo com a história, o Coliseu podia estar seco num ato e podia virar um mar no ato seguinte. Teriam os romanos um poder assim tão grande sobre as águas, a ponto de conseguirem bombear milhares de metros cúbicos de água para dentro e para fora do Coliseu em poucas horas? Martin Krepper, nosso especialista em hidráulica, veio tirar as medidas do anfiteatro para descobrir se a teoria do professor Heinz tem algum furo. O primeiro chanel, nós temos cinco chanelos no Coliseu. O água veio do segundo chanel e entrou aqui. Entendi, isso leva em cúbicos. Sim, sim, cúbicos. Isso é o final do chanelado do chanelado, que nós estamos olhando. Sim, sim, o água veio do alto para cima. E então, como profissão eles viram? Como outros edifícios públicos de Roma, o Coliseu possuía uma complexa rede de drenagem ligada à rede de abastecimento de água. Esses cinco canais circulares sob as arquibancadas ajudavam a encher o hipogeu de água. Mas de onde vinha a água? O Coliseu está situado num vale rodeado por três das sete colinas de Roma. Os montes Esquilino, Palatino e Célio. Acredita-se que um pequeno rio, o São Gregório, tenha sido canalizado bem embaixo do Coliseu. Seria ele a fonte d'água? Reescrevendo a história, logo vai descobrir. O vale do Coliseu sofreu grandes mudanças em dois mil anos. O nível do solo se elevou em mais de nove metros. O rio São Gregório ainda passa por aqui, mas num curso subterrâneo. Check this out, o que nós vamos ver. Vamos lá ver o flow meter e ver o que nos dizemos. Given us a sort of 0.03 metros a second, so that's pretty low flow speed. And it's not a very big channel either. It's about foot wide and maybe six inches deep. That's a pretty low flow. It would not have made a significant contribution to the hypogeum, for instance. Se o volume de água no local não era suficiente, o Coliseu devia estar conectado ao antigo sistema de aquedutos romanos. Essa rede de quase 500 quilômetros de canais era um dos orgulhos do império. Mas seria ela grande o bastante para fornecer quase 2 mil metros cúbicos de água por hora, o volume necessário para encher o Coliseu da noite para o dia? De alguma forma, teremos que calcular o volume de água que fluía por uma rede que foi destruída há 1.500 anos. Incrivelmente, reescrevendo a história, descobriu que um desses ramais continua em uso ainda hoje. Chega-se a ele através de um acesso pouco conhecido. Ainda hoje, o aquavergo abastece a fontana de Trevi. Há 2.000 anos, ele era apenas um dos 11 aquedutos que cortavam a antiga cidade. A água que flui através desse antigo canal ajudará o Dr. Krepper a recriar o sistema de aquedutos da antiga Roma. Calculando o fluxo que percorriu o aqueduto que passava a menos de 250 metros do Coliseu, o Aqua Cláudia, e sua altura em relação ao piso da arena, ele irá estimar quanto tempo levaria para encher o hipogeu. Nossa pesquisa revela que os romanos podiam remover o tablado da arena, fechar a drenagem e encher o Coliseu com uma lâmina de água de um metro e meio a dois metros em menos de meio dia. Sabemos que os romanos eram capazes disso. Mas ainda não sabemos se realmente fizeram isso. Talvez existam outros indícios de que o Coliseu tenha sido projetado para ser inundado. Todo lugar usado pelos romanos para represar a água, como as termas ou as numerosas cisternas da água, como esta, era revestido por uma camada de argamassa impermeável. Os romanos inventaram materiais e os aperfeiçoaram. Um revestimento impermeável manteve esta estrutura em operação por 1.800 anos. Se os arquitetos do Coliseu soubessem que ele seria enchido com água, certamente teriam mandado revestir tudo com uma argamassa impermeável, semelhante à que era usada nas cisternas. Reescrevendo a história, examinou a estrutura do Coliseu. Aqui está uma parte do Coliseu. Os professores Rudy Wenck e Paulo Monteiro, especialistas em concreto antigo e moderno, procuram vestígio de um ingrediente impermeabilizante usado pelos romanos, uma cinza vulcânica chamada pozolana. Para que a argamassa seja impermeável, a cinza vulcânica deve reagir, formando uma pasta viscosa que preenche os poros microscópicos. No caso da amostra da cisterna, a fórmula era perfeita. Mas as amostras do Coliseu não têm a mesma qualidade. Fizemos, então, uma nova bateria de exames no microscópio eletrônico. E, por último, ensaios radiológicos à procura da identidade química da cola vulcânica. Esta é a amostra da cisterna. O pico indica um material altamente impermeável. E esta é a amostra da argamassa do Coliseu. Há um pico, mas é muito menor. Uma hipótese é a de que os construtores economizaram nos materiais. A outra é que as dramatizações navais não eram tão frequentes a ponto de requerer o máximo de impermeabilização. Não se sabe. A ciência não pode nos dar uma resposta definitiva. Precisaremos recorrer à história. Reescrevendo a história mostrou como, em apenas poucas horas, 15 mil metros cúbicos de água podiam transformar a grande arena dos gladiadores numa área de combate naval. Essa impressionante conquista tecnológica criaria o cenário para a mais sangrenta das batalhas da história do anfiteatro romano. Mesmo tendo sendo construído há 2 mil anos, a engenharia envolvida no Coliseu ainda impressiona os arquitetos. Mas o gosto dos romanos pelos esportes sangrentos praticados aqui nos deixa intrigados. No centro de todas as atenções estavam aqueles que ainda hoje representam a decadência do antigo Império Romano. Os gladiadores. Quem eram eles? Como lutavam? Eram tais lutas realmente travadas até a morte? Reescrevendo a história já reconstruiu as paredes arruinadas do Coliseu. Chegou a hora de pintá-las com sangue. Já vimos todos os aparatos tecnológicos envolvidos na construção do Coliseu Romano. Vimos como os lugares eram cuidadosamente distribuídos, reproduzindo as divisões da sociedade romana. E que o controle do público não era apenas um conceito, mas sim um importante elemento do projeto. Elevadores conduziam pesadas feras. Aquedutos movimentavam enormes quantidades de água. Mas a reputação do Coliseu não se baseia em seu pioneirismo técnico. Sua lenda surgiu graças à história daqueles que lá lutaram e morreram. Os gladiadores. Mas o mito não encobriu apenas a verdadeira história do anfiteatro romano. Ele deturpou também a história dos gladiadores. A maioria imagina os confrontos entre gladiadores como combates até a morte. E que todos os gladiadores eram muito semelhantes. Armados com uma espada e um escudo. Mas os registros históricos mostram algo diferente. Havia na verdade uma grande variedade de gladiadores. Cada qual exibindo sua forma peculiar de combate. O combatente mais comum era o mirmilo. Inspirado no legionário romano, ele possuía um escudo longo, retangular e recurvo. O escutum. Um gladio. Uma proteção almofadada para o braço direito. E uma proteção curta, uma perneira na perna esquerda. O secultor era uma variação do mirmilo. Diferindo apenas no elmo, menos ornamentado. E com aberturas menores para os olhos. O Oplômacos, inspirado no soldado grego. Portava um pequeno escudo circular. E duas perneiras altas. Os tráceos tinham um escudo quadrado de tamanho médio. Grandes joelheiras. E uma espada recurvada. O combatente mais estranho de todos era o Retiários. Sem qualquer proteção além de seu escudo na ombreira. Suas armas eram pobres. Uma rede. Um tridente. E um punhal. Como eram essas lutas? A investigação do reescrevendo a história começa por uma imagem. Uma pintura, que mais do que qualquer outra, é responsável pela imagem que fazemos dos combates entre gladiadores. Em 1872, o pintor francês Jean-Léon Jérôme criou sua famosa obra, Poliquet Werso. Ele se esmerou para reproduzir detalhes históricos precisos. Muitos acham que ele conseguiu. A imagem chegou a esperar até a estética do filme Gladiador. Porém, reescrevendo a história, irá por este retrato à prova. Já que a disposição das arquibancadas está errada, vamos examinar atentamente como Jérôme representou o combate entre os gladiadores. Mas era assim mesmo que os gladiadores lutavam? Jérôme traduziu o polegar virado como polegar invertido. Mas era apenas um palpite. Será que os romanos alguma vez fizeram esse gesto tão famoso? Para ajudar a desvendar esse mistério, reescrevendo a história, irá viajar através do tempo para observar os gladiadores da mesma forma que os romanos faziam. O historiador Marcos Jankelmann sabe mais a respeito dos gladiadores do que qualquer um desde os tempos do Império Romano. Ele chegou a criar sua própria equipe de lutadores. Sua pesquisa prática lhe proporciona uma visão não encontrada nos livros de história. Ao contrário do que se imagina, um juiz estava sempre por perto e apenas dois gladiadores se enfrentavam de cada vez. Os romanos também tinham regras específicas para combinar diferentes tipos de lutadores nos combates. O Mirmilo também podia enfrentar o Oplômacos, cuja grande capacidade, ofensiva graças à lança, era compensada pela defesa limitada do pequeno escudo redondo. Certos tipos de gladiadores, como o Equites e o Provocator, combatiam contra lutadores do mesmo tipo. Mas os romanos adoravam experimentar combinações variadas. O Retiarius é o tipo de gladiador mais lento armado, apenas protegido por um pequeno bronze shield no seu lado esquerdo. E suas armas são um neto com o que ele tenta atravessar seu adversário e depois seguindo o ataque com seu trident, sempre mantendo seu inimigo a distância, enquanto o seu trident de armado armado está procurando o ataque. Sua força é combate de combate de mão, sempre com o lado esquerdo com o espelho em frente. Essa combinação de um gladiador heavy e um gladiador muito forte, muito forte, foi pensada pelos romanos de ser o tipo mais divertido de lutar, e, por isso, se tornou o mais popular. O lutador com a rede só tinha chance de vencer caso cansasse o seu oponente, mais bem armado e, teoricamente, mais protegido. O Retiarius era sempre o desfavorecido, que os romanos adoravam ver triunfar no final. Mas, acima de tudo, eles queriam ver uma bela luta, e se asseguravam que a parte mais vulnerável dos gladiadores, o rosto, estivesse sempre protegida por uma viseira. Mas como terminavam os combates? Aparentemente, nem sempre combinavam com a morte de um dos combatentes. Muitos confrontos terminavam empatados, e ambos os gladiadores deixavam a arena feridos. Mas, se um deles não aguentasse mais lutar... A decisão relativa à vida ou morte do gladiador derrotado dependia, então, daquele que pagou as despesas dos jogos e da influência e da opinião do público. Caso a plateia achasse que o vencido lutou bem e com bravura, pedia clemência. As pessoas fizeram um dedo com o dedo preso, e criaram... Mas, se a multidão o julgasse um covarde, ou se estivesse gravemente ferido, seu destino seria outro. E quanto ao famoso polegar virado, os registros históricos apontam para uma outra possibilidade. Polegares, não para baixo, mas apontados para a garganta, simbolizariam o derradeiro golpe do vitorioso. As pesquisas feitas pelo reescrevendo a história, no mundo dos verdadeiros jogos romanos, vai desfazer um último mito. Viajaremos mais uma vez ao passado. E veremos como era passar um dia inteiro no Coliseu, da aurora ao anoitecer, testemunhando cada matança. Reescrevendo a história, viajou ao anfiteatro no centro do Império Romano, e fez renascer um lado desconhecido do Coliseu. A história dos espetáculos que lá ocorreram, sobreviveu a dois mil anos sendo contada e recontada. Mas o que realmente acontecia dentro do Coliseu? Como era passar um dia inteiro dentro desse majestoso monumento ao poder imperial? Ao visitar um anfiteatro pela manhã? Um viajante do tempo espanhol não notaria nada de incomum. Os romanos adoravam assistir ao massacre de animais. Só que não havia somente touros no cardápio. Os animais que foram apresentados nesses jogos eram de todas as espécies diferentes. Lianos, rinoceros, ostriches, tigres, todos os tipos de animais. Essa abundância era resultado do domínio de Roma. Os animais eram trazidos para a capital para que os súditos pudessem vê-los e assistir ao seu massacre. Em cada nicho ao redor da arena, arqueiros ficavam em prontidão para proteger a plateia de qualquer fera descontrolada que tentasse escapar. Ao meio-dia, parte dos espectadores mais abastados se retirava para almoçar. Mas os espectadores das arquibancadas permaneciam para assistir ao show do intervalo, às execuções. Aqueles de estômago mais fraco aproveitariam esse instante para fazer uma pausa e ir ao toalete. Ninguém sabe com certeza onde ficavam as latrinas do coliseu. Mas nesse escuro corredor, no topo da edificação, há uma espécie de calha disposta ao longo de um dos lados. Ao cair da tarde, chegava a hora dos gladiadores. No programa, podia haver até 20 confrontos. Todos devidamente arbitrados, com duração aproximada de 10 minutos cada. Muitos terminavam em empate. Mas com frequência, um gladiador tombava. E o público clamava por seu sangue. Pode ser que uma ou duas vezes por dia, o clamor do público fosse atendido. E eles viam um lutador ser exterminado. Apesar de brutal, o combate não era a carnificina que se imagina hoje. Para ver um autêntico banho de sangue no coliseu, os romanos dispunham de uma ocasião rara. Quando a areia inundada era ocupada pelas triremes e talvez por 2 mil ou mais prisioneiros de guerra. Reescrevendo a história, já demonstrou que a engenharia romana era capaz de realizar verdadeiros milagres tecnológicos. Um deles tão notável, que foi até cantado por escritores. E centenas de homens morriam apenas para o deleite do público. Entender por que os romanos gostavam tanto de sangue é a questão mais difícil de responder. Os historiadores argumentam que, no caso dos romanos, a morte era a parte integrante do cotidiano. Você poderia ver como homens, como os gladiadores, confrontaram a morte com a honra e sobreviveram quando eram bons lutadores. E mesmo quando eles tinham sido mortos, eles demonstraram a morte de morte. Muitos filósofos pensavam que o combate gladiatorial era algo de qualidade moral. Você poderia aprender algo não tanto para a vida, mas para a morte. O que os romanos fizeram no nome de entretenimento, as produções enormes e expensas, foi realmente remarcável. Mas se você comparar isso com o que nós fazemos hoje, existem grandes similidades. Nós gastamos um enorme dinheiro entretenimento a gente, através da produção de televisão e filmes e esportes. E nós temos nossas arenas. Talvez as pessoas não morrem lá por causa. Dois mil anos se passaram. E ao longo desse tempo, o Coliseu permanece como obra-prima de engenharia e testemunho de um estilo de vida que parece, ao mesmo tempo, estranhamente familiar e aterrorizante.